Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazendo mais vídeo, bom galera, trazendo pra vocês mais um episódio aqui do Vida Real, tava deixando seu like pra fortalecer, compartilha com seus amigos, galera, galera, o seguinte mano, a saga novamente aqui do Goleta, então assista esse vídeo, que esse vídeo aqui vai ser bem legal, beleza? E também galera, me segue no Instagram, conto com o apoio de todo mundo aí, beleza? Bora bater 100 mil seguidores lá, beleza mano? E é nóis, bora pro vídeo meu irmão! Ai mano, o Chimpinha não acordou, fiz de tudo pra ele acordar, ele não acorda mano, nossa, quando ele dorme tarde, fica jogando videogame, fica até... vai acordar só no outro dia praticamente, 2, 3 da tarde mano, pelo amor de Deus, mas enfim, levar esse Goleta aqui mano, como o Chimpinha não sabe pintar o carro né mano, e também eu nem quero ensinar ele a pintar o carro, que ele vai fazer uma lambança e tal, Nossa, a intenção mesmo é ensinar ele a mexer na parte mecânica, agora a parte de funilaria eu mesmo vou fazer mano, eu preciso dar um salve no mecânico lá mano, no Pablo, pra ver se ele me ajuda a fazer essa pintura nesse Goletão aqui né mano, porém eu não sei que cor colocar nesse Goleta, eu tô na dúvida entre vermelho e azul mano, não sei, eu acho que vermelho ia combinar por conta desses vermelhos aqui do motor, tá ligado? Porém, azul ia combinar porque esse motor tem os detalhes amarelos, então, caramba, tô na grande dúvida hein mano, mas enfim, deixa eu dar um salve nele aqui, ver se ele me atende mano, peraí, cadê aqui, cadê mecânico, mecânico, aqui ó, vai que ele atende né velho? Alô, peraí, peraí, ô rapaz, arruma o bagulho direito aí cara, ô meu irmão, tá fazendo o que aí tiozão? Ah, tamo mexendo na S10 aqui, ó, é o seguinte mano, é, você tá, tá muito ocupado aí na oficina mano, tá de boa aí? Não, tá o Brian e o Thiago aqui, me ajudando aqui, mas eu te ajudo com alguma coisa, se você quiser. Não, daqui 10 minutinhos eu tô chegando aí, termina esse serviço logo aí que eu vou precisar de sua ajuda pra gente ir comprar as tintas, beleza? Ah, já é, tranquilidade. Demorou então, é nóis. Demorou, nóis. Aí mano, deixa eu descer lá mano, acho que eu vou pintar, ah, não sei que cor não, vou, vou, hein, vou ver lá na hora, eu vou lá comprar tinta e vejo que tinta colocar nesse carro aqui mano. O que eu vou te falar, viu mano? Eu acho que ele, ele vermelho ia chamar uma atenção danada velho, só que o problema é que do azul, eu já tenho carro azul né mano, mesmo que o guleto não vai ser meu, mas eu já tenho azul, Então ia ficar, aquele montão de carro azul ia ser complicado demais mano, lá pro reto, filho, na moral. Deixa eu ver se pode ir aqui mano, dar uma esticadinha com esse motorzinho aqui né, já deu uma esquentada. Ó, eita mano, isso é louco mano, tem que ficar esperto que o Chimpinha é cheio de fazer merda, tá ligado mano? Aí vai lá quase bateu ontem, acho que foi ontem que quase bateu, acho que quase bateu ontem, exi, mó BO mano, pelo amor de Deus cara. Só BO que rola nessa vida mano, tá maluco. Deixa eu dar uma esticadinha aqui, deixa eu descer lá naquela oficina logo lá, pra gente agilizar o processo de pintura desse carro aqui. Eita mano, como o bagulho canta pneu, vai citar maluco tio. Bom, tomara que eles tenham terminado né, no caso, de mexer nesse, acho que nesse 10 que eles estavam fazendo lá. Pra poder buscar essas tintas e deixar esse goletão chave do bagulho né mano. Meu jogador de encaixar o Chimpinha com esse goleto aqui nas arrancadão mano, pra ver se ele consegue... Eita põe essa xijota rosa aí mano, pera aí, eu conheço a moto aí meu irmão. Eita cara, rapaz. Olha eles ali. Ah, o que que tá fazendo meu monza rapaz? Ô mecânico. O que que você tá fazendo meu motor aí rapaz, tá maluco? Ó, o Thiago falou que o senhor me pediu pra vir aqui olhar aqui pro senhor, se tinha alguma coisa. Ah, não, isso é verdade, pra ver se tinha algum vazamento aí junto, tá ligado? Tem, sim. No cabeçote aí do bloco mano, porque você tá ligado né? Ele explicou pra mim. Duas turbinas empurrando pressão nesse motor aí né mano, tem que fazer a revisãozinha constantemente. É, eu vou falar aqui, eu tenho que soldar lá embaixo viu, porque da hora pra outra o motor pode cair no chão viu. Que soldar o que rapaz, soldar o que? Tá tudo suporte, tudo encaixadinho, tudo refeito aí no esquema filho. Ah, sei não é, sei não. Ah, respeita meu irmão. Ele vai tomar um socão aí pra porreta hein tiozão. Não, não é. E esse, esse tomou uma porrada aí mano, tá com o rosto tudo sangrado aí? Pô mano, o Thiago me deu um soco mano. Ih rapaz. É, eu te falei, a gente que é aquela... Ah, já sei de quem que é, é da Bruna né, aquela xijota branca e rosa né. Deixa eu dar uma volta no ônibus ou você acha que eu pague? Cala a boca rapaz, vai dirigir mão pro carro não né. Já te falei com esses bagulhinhos ó. Aí é o seguinte, já terminaram aí mano? É terminar não terminou, tá no chão ainda a S10 né. É, é que a gente tava fazendo a revisão no motor. Ah, entendi. A gente tirou o para-choque, essas coisas. Deixa eu te falar, tem que entregar essa S10 depois da manhã, entendeu? Depois da manhã? Vão agarrar firme nela pra poder erguer. E ó, vamos fazer o seguinte, vamos lá buscar as tintas pra não pintar o goleta véi. Ah, vai pintar o gol do... Mas pera, 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 pera. Pera o que rapaz? Vai ser o senhor ou vai ser o Chimpinha? Não, eu vou pintar o gol do Chimpinha, porque o Chimpinha não... Mas você disse que não... Ah, vai ver, mas deixa eu falar um negócio. O Chimpinha eu tô ensinando ele a mexer com mecânica, a parte de suspensão, esses negócios. Ah, bom. A parte de funilaria eu não quero ensinar isso aí pra ele, então eu vou fazer, entendeu? E é assim assim. Vamos lá então comprar a tinta lá naquele lugarzinho. Ah, vamos lá, vamos lá, rapaz. Vai em qual carro? Vai, vai, vai dar um gol né rapaz, vai em qual carro. Ah, não vou. Tá pensando? Ah, achei que sim. Ah, o Thiago, vai ter uma entrega, se eu não me engano, acho que pra seis e meia, tá ligado? Ah, beleza. Já vou me preparando então. Vai ser lá na... Como se chama? Na casa do seu Francisco. Ah, certo. Eu já vou me preparando lá então. Beleza então. Aí, chega aí meu irmão. Chega, bora aí. Ele deu o carro aí. Pera aí, você nunca deu uma volta no goleta né mano? Pô mano, aquela vez lá que o senhor pediu pra eu me tirar ele. Não, mas tá, a turbina não tava não. Não, não tava não. O que você falou? Tá chato? Vai tomar um pau hein. Não, olha aqui ó. É pra você pagar a internet, viu? Gortinho não pagou ainda. Caralho, velho, esse gordo. Eu já te falei, eu tinha que falar pra você descontar do salário dele, pô. Ai meu Deus. Mas como que eu vou descontar do sistema? Não tem internet. Eita, meu Deus do céu, velho. Ô Bruno, não me lembra de... Pera aí amigo, eu tô conversando aqui rapaz. Faz o seguinte, é... Eu tenho trauma. Pega a sua moto, vai lá na internet lá e... Entra no... Ó, meu cartão tá ali na primeira gaveta. Pega o meu cartão, saca o dinheiro lá e paga a internet lá, faz um favor. Que eu tenho algumas coisas a resolver ainda. Demorou. Beleza? Beleza. Beleza. É nóis. Fala aí meu irmão, o que você quer rapaz? A seguinte, não tá tendo internet aqui não, ô César? Não, não tá tendo não rapaz. Ah, beleza, beleza. Rapaz, o maluco escutou, conversando com ela que não tava tendo internet. Eu ia perguntar se eu tava na internet. Eu não tinha, não, viu mano? Eu tô na internet, eu tenho trauma de internet. Por quê, mano? Porque, é né, porque às vezes eu esqueço de pagar e fico sem internet, né? É, você tem que parar de fazer isso daí rapaz, que barato é louco. É, mano, é porque eu gasto dinheiro tudo, eu gasto dinheiro, tudo, e fico sem. Mano, hoje em dia internet... Eita que é, eita. Não, isso que eu te falava, você não chegou a andar com ele turbo, não é só originalzinho, né? Não, turbão não, só originalzinho. É, quem andou com ele turbo foi só o chimpinho que eu deixei dirigir ontem e o gordinho. Peraí, vai esticadão que você vai ver a pressão do bichinho aqui, ó. Peraí, você pode entrar aqui de boa. Ó. Vai, vai. Segura. Segura o barato aqui, ó. Segunda marcha, ó, se liga. Ó, terceira. Calma, fi. Aí, mano, ela tá indo no maluco aqui, velho. Aí, se eu não me engano, ele se chama Frederico, tá ligado? Frederico? É, ele vem, tipo assim, as melhores tintas aqui, só que raramente a gente consegue encontrar ele, mano. Porque, às vezes, ele nunca fica no meu lugar, e aí... Mas é confiável? É, sim, confiável. Confiável não é, não, mas a qualidade da tinta é boa. Ah, então... Eu só não sei onde ele consegue essas tintas, entendeu? Esse é o problema. A procedência da tinta, eu não sei onde que vem, não. Eita, olha só. Vai abaixo do carro do gordinho, fi. É, é. Tá, olha ele aí, ó. Ih, rapaz, ó. Você fica quieto, hein. Não vai pagar uma de gordinho na vida, não, hein, meu irmão. Deixa que eu converse, rapaz. Fechar essa porta aqui, mano. E aí, Frederico? Firmeza, mano? Opa, meus rapaz. Ô, rapaz, te fala uma bagulha. Tá difícil de encontrar você, hein, mano? Toda vez que eu quero comprar tinta com você, eu não encontro, pô. É que eu tava lá em casa, mano. Esse negócio lá em casa. Ah, entendeu. Pode papelada pra arrumar aí. Pode que, deixa eu te falar, mano. É, ó. Você tá tendo tinta vermelha, mano. Vermelha? É, vermelha. Mas tem que ser aquele vermelho, tipo, vermelho Ferrari, tá ligado? É uma cor brava, mesmo. Vamos ver se eu tenho aqui. Rapaz, mano. Conseguiu? Pegou dinheiro lá, rapaz. Pegou dinheiro lá no portal, mano. Tá aqui já, tá vendo? Pegou mesmo? Deixa eu ver, deixa eu ver. Peguei. Aqui, ó. Tu quer ver, ó. Deixa eu ver, põe aí, rapaz. Ó, 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 ó. Aqui, pegar aqui. Cadê o bagulho, tio. Ah, beleza. Aí, ô, Frederico, te perguntar. Quanto tá o litro da tinta aí, meu irmão? Tá, cem reais o litro. Cem reais o litro, mano. Então faz o seguinte. Nós vai querer cinco litros, tá ligado? Cinco litros de tinta, mano. Já, já paguei ele aí, ô, mecânico. Paguei ele. Pega o dinheiro aqui, ó. Pega aqui, ó. Opa, pega o dinheiro aqui. Aqui, aqui, aqui. Caramba, o cara fabrica a tinta aqui em céu livre mesmo. É, tio louco. Valeu, valeu. Ô, pega a caixa ali, ô, mecânico. Tá ali, ó. Caixa. É, pega as caixas ali, rapaz. Ô, Frederico, é nóis, hein, mano. Valeu, rapaz. É nóis, é nóis. A gente aparece lá na oficina. Não, não aparece não que é B.O. Tá maluco, esse maluco parece lá. A polícia brota lá. Só dá uma dor de cabeça pra mim, rapaz. Tá morto. Cabe da porta, aí, ô. Peraí. Aê. Entra aí, meu irmão. Peraí, aí foi. Aê, mano. Aí sim. Tá maluco, Frederico aí, tipo assim, mano. Ele vende as melhores tintas, tá ligado? Só que o cara é meio mongol, entendeu, mano? Ah, mano, assim, ele é meio doido, mano. É, mano. Ele é bem feiozinho, tá ligado? Só que o importante é comprar a tinta dele, que é tinta de qualidade, mano. É, eu fiquei bom pra comprar a tinta, né? Se eu pedir o quanto litro? 5, né? Eu perdi 5 litros, que eu acho que a gente vai utilizar, acho que... Eu não sei se é 3 ou 4 litros que a gente vai utilizar no Gol. E eu quero deixar um pouquinho guardado, porque vai que precisa pintar uma moto, tá ligado? Ou algum tipo assim. Ah, sim, sim, sim. É, a boca aproveita e já dou uma retocada na minha moto. Tá ligado, ó. Ó, se liga, vou dar uma escadinha aqui, ó. Se liga. Ó, vai, mano. Vai, 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 vai. Se liga, rapaz. Faralho, vai. Segunda marcha, agora vai, hein? Vai, mano. Eita, pô, o que que é isso, mano? Meu Deus do céu, velho. Eita, seu chapa. Vixi, pera aí, fica tranquilo, fica tranquilo. Concha, incórdia, incórdia. Calma aí. Aí, eu vou encostar aí, rapaz. Calma aí. Vou encostar, vou encostar ali, rapaz. Pode parar, pode parar, pode parar. Pode parar, pode parar, pode parar. Rapaz, mano. Sai com a mão pra cima, fazendo favor. Pera aí, só um minutinho, policial. Minha segurança é a sua, senhor. Só um minutinho. Calma aí, policial. Desliga o carro aqui, calma aí. Fica quieto, mano, fica quieto. Abra a porta aí, pera a minha. É, vai descer aqui, pera. Calma aí, policial, ó. Mão pra cima aqui, tá de boa. Passando o carro aí, fazendo favor. Opa, calma aí. Quem é que é o dono do veículo aqui? É, 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 eu mesmo, policial, é o mesmo. O senhor mesmo? É. Caramba, velho, vai dar uma. O senhor pode pegar o documento pra gente, fazendo favor. Qual que é o seu nome, policial? O nome é Steve. Pode me chamar de Steve, meu. O Steve, é, é, assim, pode baixar a mão aqui? Eita, velho, velho. Pode baixar, pode baixar. É que, é o seguinte, é que não tem documento carro não, sabe? Como assim não tem documento, rapaz? É que, é que é uma longa história. Esse carro aqui, o Steve, ele era carro de leilão, sabe? Aí a gente comprou ele, tá reformando ele aos poucos. Colocamos banco, colocamos motor, entendeu? Colocamos roda. Só que ainda a gente não foi atrás da, da, da documentação. Você pode ver que eu, óbvio, você vê que eu não tô te mentindo? Se você for ali na caixa do meu amigo ali, ó. Tá cheio de tinta lá, que é a tinta que a gente vai pintar o gol aqui, certo? E aí depois eu ia atrás da documentação pra legalizar certinho. Não, mas aí já não pode fazer isso aí, seu cidadão. Você já tá, tá tudo errado, ó. Você tá andando sem cinto, o veículo já tá rebaixado, tá sem documento. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que tá sem capu também, entendeu? Pera aí, pera aí. Eita, mano. Tá turbinado isso aqui, rapaz? Você tá falando pra mim que trouxe do leilão? É, é, é. Eu tenho foto aqui pra você ver, policial. A gente colocou o motor que tinha lá, entendeu? Não, não, não. Quando for assim, rapaz, o senhor tem que andar com moto pra fazer esse escorre até o documento ficar pronto. É que a gente não tinha outro... O veículo vai ser atuado, beleza? Vou chamar o Steve aqui pra pegar o guincho. Não, não, preciso guincho. Mantenha a ordem aí, fica com calma aí que a gente vai resolver a situação. Mas não precisa... Ô, Steve, cheguei. Caramba, viu? Que caramba, velho. Vai prender o gol, mano. Droga, velho. Esse cara tá dando mó bronca lá no leitônico, velho. Tá complicada a situação ali, tá sem documento, tá sem capô, tá sem... Tá turbinado ainda, beleza? Caramba, viu? Tá andando sem cinto, acelerando com tudo, hein? Pode trazer o guincho. Meu Deus do céu. Zedão. Opa. Já é revistado seu carro aí, já? Ah, mas não tem o que revistar, policial. O carro não tem nada nele. Vamos revistar, então. Não, não tem nem o que revistar, Steve. Já tá tudo errado. Tá sem capô, tá andando sem cinto. Vem moendo lá daquela descida lá, passou no sinal vermelho, tá rebaixado. Tá, mano, é fio. Só o senhor ficar tranquilo aí, que o seu veículo vai ser autuado aí, certo? Nossa senhora, eu vou ficar... Onde o senhor vai até a ADP pra poder fazer retirada junto com o documento que você tá aí na trave. Tranquilo? Ah, beleza, então. Vou ficar aqui na calçada, caramba, viu, mano? Brincadeira comigo, viu, mano? Não, não é eu não, meu Deus, mano. Não, mas é complicado, velho. Deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Vai dar pra nós ir embora, não, letrónico. Não, é só tinta, é só tinta, é só tinta. Mas por que? Por que que não vai dar pra nós ir embora? Olha lá o caminhão lá. Enchou o golfe, tá maluco, mano? Ah, não, não, não. Pega o... Oi, 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 Steve, eu posso fazer uma ligação aqui, cara? Pode, rapaz. Beleza, deixa eu ligar. Vou ligar pro Tiago, você vai buscar a nós, né, mano? Liga, deve ter um... Fala pra ele... Ah, sei lá. Eu vou ver aqui o que dá pra fazer aqui, mano. Vai, 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 mano. Cadê o colo aqui, ó? Olha se ele atende, né, mano? Vai dar um corre-nóis aqui. É, mano, tá maluco. Alô? Ô, Tiago, firmeza, mano? Ô, fala aí. Ô, tivemos imprevisto aqui, vamos precisar de sua ajuda, cara. Ih, pode falar. Acabei de chegar na oficina aqui. Nossa, maravilha, então. É o seguinte, mano, ó. O policial pegou eu e o mecânico aqui com o gol, tá ligado? Prendeu o gol, mano. Deu mó multa. E ainda não tem com o que voltar, tá ligado? Eu tô sem crédito no cartão aqui pra poder pedir Uber. Tem como você pegar o Monza e vir buscar a gente, Monza? Ah, beleza. Pega aqui, só. Passa o endereço aí no WhatsApp. Tá, não, não. O endereço é aqui na avenida perto da DP aqui, tá ligado? Perto do Frederico aqui, de vez em quando ele vende aqui, perto do posto. Ah, beleza. Tô indo aí. Demorou, né? Que foi, mano? Pra cagar gaguejinha parecendo galinha, rapaz? Caralho. Não, não. Já é, já é. Tchau. Já o quê, rapaz? Ô, meu cão, tá maluco, rapaz? Ô, mano, eu pedi hoje pra dar uma tia de Monza. Você deixou o Tiago forte. Mano, a situação que você tá querendo... Ó, 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 ó. Não começa a dar pra ir pra com o do Chaves aqui, não, rapaz. A situação que nós tá numa situação de emergência aqui, tá ligado? Tô prendendo o gol do meu filho, certo, velho? Não tem documento. Muita que tá voando. Fica quieto, fica quieto. Fica quieto, fica quieto. Tá bom, tá bom. Vocês tão constichando aí. Tinha alguma coisa errada ali em cima do carro ali, né? Não, não, não. Tá... Não, não, não. Não, não, tá... É, cala a boca. Alguém vai vir buscar vocês aí ou vocês querem acompanhar a gente até a delegacia? Não, não, precisa não, policial. Não vai vir me buscar sim. A gente já ligou aqui, meu cara. Tá só esperando chegar, mano. Pode, pode. A gente pode ir lá do outro lado de lá, policial? Pode ir, pode ir. Vamos lá, chega aí, ô, Liga. Caramba, viu? Não é possível, mano. Tem que tirar uma foto e mandar pro Chimp. Ó, ele chegando, ele chegando, chega, chega aí. Caramba, o que é chutado, hein, velho? Não é possível não, mano. Ah, mano. Ah, eu não posso andar de mão do Tiago forte, ó. Não, sai fora, velho. Vem cá, cola pra cá, pra cá. Não, sai fora. Ó, ele vindo aí, ó. Como é que é da andada de lugar? O que que foi, rapaz? Ah, mas ele tudo... Ah, não, é carona nossa aqui, policial. Nossa carona. Só carona? É. E esse carro aí tá tudo certo? Tá, tá. Esse aí tá legalizado tudo certinho, policial. Legalizado certinho. Tá certinho, certinho. Se quiser ver a documentação, te entrega aqui. Não, não, não. Pode ir embora aí, que nós já tá indo embora também. Entra aí, entra aí. Entra aí, entra aí. A capa da porta é pra abrir, policial. Eita, mole, velho. Aê, rapaz. Entrou aí, ô, Thiago. Entrei, pô, entrei. Olha lá, mano. Prenderam o gol, mano. Tá de brincadeira comigo, pá. Olha ali, filho. Que gênero vai dar fuga, rapaz. Tá maluco? Ó, a gente saiu... Eu e o mecânico saiu ali de cima, ali onde o Frederico fica. Nós veio estilingando essa avenida aqui inteira, filho. Noco, eu vi a polícia ali, não deu nem como, filho. Já foi batata, raro. É fácil, tá fazendo esse policial aí, pô. É, certeza. Você tá ligado que esses policiais ficam bem no pico ali, que a gente não vê... Quantas vezes eu já dei? É pra aí embaixo. Quantas vezes eu já dei fuga com a Pop 100 aqui? Ih! Não foi o que você falou, rapaz? Falei nada, não. Então quer dizer que tem multa, hein? É, não sei. Deixa você chegar alguma multa lá e tá ferrado, que é ele que tá dirigindo a Pop 100. É, não, meu irmão. É, vai, pega a visão. Mas, enfim. É o irmão dele. Vamos descer lá pra oficina lá, que tem muito que eu não resolver agora. Tem que ir atrás do bagulho de liberar o goleito, mano. Ah, tu não deixou andar de mão. Caramba, não acredito que aconteceu isso, mano. Papo reto, velho. O Tiago, filho, o Tiago não andou de mão, porque eu quis deixar ele andar de mão. Ele pegou o monstro que precisava buscar a gente. Você queria voltar a pé, rapaz. Você não, você, você... Tinha a S10. Não, ó, a S10 tá mexendo, se fazendo revisão. O que tinha disponível era uma ouça, filho. E outra, não gosta de andar com carro de cliente, não. Sabe muito bem disso, rapaz. Ah, meu sacanagem. Ah, meu sacanagem é eu ficar sem o gol, mano. Justo agora que a gente tava com o projetinho mal da hora, ele levou... E quero ver o Chimpinha, como quando o Chimpinha descobri, mano. Esse é o problema, rapaz. Abre a porta aqui pra mim, assim, no meu alazinho. Ah, vocês viram nos 30 aí também, rapaz. Pega lá, você já parou. Deixa eu ver se a Bruna tá aqui embaixo, mano. Bruna! Deixa eu ver se ela tá aqui. Vixe, não tá aqui não, hein. Ó ela ali. Ô, Bruna. O que foi? Deu ruim, filho. Deu ruim, o bagulho ficou louco agora. Prenderam o gol. Ah, como que prenderam o gol? Você deixou prender como? Ué, porque foi... Ó, a gente foi lá buscar a tinta que tá na mão ali do mecânico, ó, né? Foi lá pra comprar a tinta. Aí tinha uma vinidona, né? Aí você tá ligado, né? Turbo, vinida, né? Vazia, combina. Mas você também é maluco. Calma aí, deixa eu falar. Chamei na celeira. Porque não tinha outro carro pra usar. Ah, tinha o Monza, né? Mas eu quis testar o gol, mas enfim. Aí eu fui acelerando. Lá, 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 lá. Lá, perto da ponte, lá, perto da DP, tinha Blitz. Aí parou ali. Aí falou que o carro não tinha nada, não tinha documento. Aí prendeu o carro, colocou o carro no guincho. Aí eu tive que ligar pro... Pro Thiago aí de Monza buscar nós. Agora o mecânico quer falar comigo porque eu deixo o Thiago onde dirige o Monza. Nossa Senhora, na surda de cabeça, rapaz. Você só se enrola, Chiquito? Oi? Você só se enrola? Não, eu só me enrolo nada. É, tudo é conspira contra eu, pô. É difícil, né? Mas e agora? Você vai lá na delegacia? Não, eu... Então, eu acho que eu vou só amanhã porque eu acho que já tá tarde, tá ligado? Vou ver se eu vou amanhã, então. Vou ver se eu vou amanhã aí. Vou ver se eu consigo dar um salve no Gordinho também pra ver se me ajuda a correr atrás desse negócio que eu não conheço nenhuma policial. O Claudinho tá em outra cidade. Pô, senhor Pilantra. Onde eu coloco essa tinta aqui, senhor Pilantra? Aí você vai tomar um pau se me chamar desse jeito de novo, hein, rapaz. Ah, senhor Pilantra. Põe lá em cima lá, ó lá. Lá em cima lá, ó. Tem as cardinhas pra subir lá. Não, não, não. Vou mais toque. Ah, me tirando. Aí eu vou ver se eu consigo alguém que é mecânico... Mecânico não, que é policial pra tentar me ajudar a tirar o Gol de lá, tá ligado? Porque não tem nenhum documento. Ah, tem um amigo do Claudinho. Ai, caramba. É verdade. Você conhece o Juninho? Juninho, não. Faz o seguinte, dá um salve nesses caras aí que a gente boba pra caramba e vê se você consegue me ajudar em alguma coisa, beleza? Liga lá pra eles. Demorou. Vou largar pra eles então. Ah, vamos tirar o Monzo daqui. O que foi que você tava olhando aqui também, rapaz? Ah, eu tô na cultura. Eu queria lavar, né? Tô falando com você não, moleque. O que foi? Tá bom. É que eu lavo? Não, não, não. Deixa o Monzo sujo que eu já tô chateado, velho. Pelo amor de Deus, hein, mano. Brincadeira, viu, mano? Agora que tava fluindo, agora que eu ia deixar o Gol de tom brabo, me acontece um bagulho desse. Não é possível não, mano. Música 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 Música